O Tite faz o último amistoso lá nos Estados Unidos, é contra o Strikers, time local, e o Tite deve usar um time em reserva nesse jogo. Olha só. Na preparação feita ainda em Orlando para o jogo de logo mais contra o Strikers, Tite surpreendeu. Imaginava-se que ele fosse repetir a equipe considerada titular, uma vez que chegou a dizer que o time precisa se acostumar com vitórias. No entanto, o técnico mudou de ideia e vai começar a partida observando os reservas. São 65 horas a edita pelo Fábio e pelo Departamento de Fisiologia, que assim colocar a possibilidade de estourar é muito grande. Afora ter também uma oportunidade aos demais atletas. Assim o Corinthians de hoje terá Matheus Vidotto no gol, uma defesa com Edilson, Pedro Henrique, Wilson e Arana. Na frente deles, Christian. Depois uma linha com Luca, Gustavo Vieira, Moisés e Marlone. Adiantado, o colombiano Mendoza. No final, a vitória é sobre o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. É a segunda vez que o Corinthians faz pré-temporada nos Estados Unidos. Uma estratégia aprovada pelos jogadores e pela comissão técnica. A gente pega os times melhores, eu acho que o time já está em meia temporada, então são jogos mais duros, né? Então tem essa cara de jogo mesmo. Então acho que é válido mesmo para a gente sair de lá também, da rotina, que o ano em todo a gente fica ali, né? Concentração, então acho que é mais para esse lado mesmo, de sair, de umas coisas diferentes, campo, pessoal, acho que isso é importante. Aos 36 anos, Danilo começou a temporada como titular e atuando como um centroavante que volta ali para compor o meio campo. A partir da semana que vem, ele terá concorrência do recém-contratado Guilherme, que deverá começar fazendo a mesma função. Ainda assim, Danilo não se intimida. Diz que não quer ser um reserva de luxo e vai lutar muito pela posição. Eu vou brigar para jogar, vou dar o máximo nos treinamentos aí, aproveitar as oportunidades aí, nem que seja na frente, ou de centroavante, ou na meia mesmo, mas vou buscar meu espaço respeitando todo mundo. Este tipo de disputa deverá aumentar, até porque Tite espera por mais reforços para aumentar a força da equipe. Por exemplo, dois articuladores, dois jogadores pensadores, dois jogadores criativos. Agora, ó, precisa de um zagueiro, mas o nível que nós precisamos de um zagueiro, pô, é um nível de zagueiro já mais experiente, já mais jovem. Então, a gente acaba fazendo essa triagem para ter, normalmente, duas opções que possam haver suprir. Não aquilo que o técnico entende ser o melhor, daquilo que possa ser o melhor, de forma conjunta para o Corinthians.